Hoje eu vou te dar 50 ideias de movimentos de braços e pernas para coreografar. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Dança Pilates Identity. Eu sou a professora Maria Alves e hoje eu vou trazer aqui 50 ideias de movimentos de parte superior e parte inferior. Como vai funcionar? Vou trazer 25 ideias de movimentos na parte superior do corpo, principalmente braços sim, mas posso usar um pouco do tronco, cabeça, enfim. 25 movimentos da parte inferior do corpo, pernas, pés e um pouco do tronco também, principalmente nessa parte mais inferior. E no final eu vou unir esses movimentos te dando ideias de coreografias ou de oitos, tá? Para que você possa utilizar na sua coreografia. Se você já viu outros vídeos, você sabe que pode pegar cada um desses movimentos e transformá-los em outros, fazendo eles mais lentos, mais rápidos. Se você já viu outros movimentos, pegando, pegando, ah, não gostei desse movimento de braço com esse de perna, então você pega outro movimento de braço para colocar qualquer de perna. Você pode colocar um giro ali junto com o movimento de braço, um giro com o movimento de perna, um salto, enfim. Você pode transformar. Então são ideias de movimentos que você vai transformar em passos de dança conforme a sua criatividade, conforme o seu gosto, o seu estilo de dança sim. Você vai pegar esses movimentos, colocar ali na sua caixinha de vocabulário e quando você precisar, você pode pegar conforme a necessidade, conforme a música, conforme você gostar. Se inscreva no canal. 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 E aí... E aí...